Olá, meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês e hoje vamos para uma simpatia, uma simpatia, um ritual, uma magia gostosa, maravilhosa e que vai te dar muitos resultados. Sabe por quê? Porque você vai caminhar com a simpatia e caminhando vai abrir todos os teus caminhos. Eu creio. Você crê? Então vem comigo. Você vai precisar de duas coisinhas só que vão se transformar em quatro e eu vou explicar o porquê. Você vai precisar de um par de tênis, de sapato, o que você usar mais no dia a dia. Gente, importante. Tem que ser sapato fechado, tá? Então ou é tênis, ou é um sapato, ou um sapatênis, ou para as meninas aí o sapatinho daqueles boneca, né? Então assim, tem que ser o sapato fechado. Ai, tia Fabi tá calor. Gente, faz o sacrifício, é um dia só. É claro, eu faço sempre, mas você pode repetir todos os dias. Você pode repetir uma vez só, a cada semana. Você faça como o seu coração mandar. A simpatia, a magia, eu vou ensinar agora. E você faça quando você quiser, quantas vezes você quiser. Só tem algumas coisinhas que eu vou ensinar agora, mas é super fácil. E a segunda, que também vai se transformar em quatro, é uma folha de louro, tá? Na verdade, duas aqui, porque são dois pés, né? Graças a Deus. Então você vai precisar de duas folhas de louro e o seu par de sapato aí do dia a dia, tá? Tia Fabi, eu só ando de salto, mas salto alto, eu sou obrigada, eu trabalho assim, eu trabalho assato e é aberto. Aí você deixa pra fazer final de semana, tá bom? Não tem dia, não tem lua, nada. Só vai ter a hora, porque é agora que eu vou explicar, tá bom? Então, você vai, à noite, antes de dormir, gente, presta atenção, pra depois não ficarem me perguntando. Como eu digo, não me enchem os meus pacovais, hein? À noite, antes de dormir, você vai pegar a primeira folha de louro e vai colocar no centro da tua testa, ó. Você tá vendo onde que eu coloquei? Essa entradinha aqui, entre as sobrancelhas. Por quê? Porque aqui é a nossa terceira visão, tá? Você vai pegar, pega uma folha de louro bonitinha, tá, gente? Essa aqui tava bonitinha, mas eu me enrosquei aqui e quebrei ela. Você vai pegar uma folha de louro e você vai colocar aqui na sua terceira visão, que também é considerado conhecido como chacra frontal, tá? Tá aqui, ó, sua terceira visão. Você vai começar a mentalizar tudo o que você deseja na sua vida. Tudo, gente. A casa dos seus sonhos, vai mentalizando com detalhes. E nessa mentalização, você já vai sentindo, gente, é sério. Vai sentindo você entrando naquela casa. Você visitando, você mostrando pras pessoas, pra família. Você fazendo aquele churrasco, na sua área de lazer, com aquela piscina. Quando a gente faz isso, gente, é muito importante. Por quê? Porque quando você faz essa mentalização com riqueza de detalhes, você já se sentindo naquele almoço bacana de família, ou de repente no teu escritório maravilhoso, ou passeando pelo teu jardim, ó, vocês estão vendo? Eu tô falando com vocês, eu já tô mentalizando o que eu quero. Vai te dando alegria, vai te dando felicidade. Isso vai elevar a tua vibração. E o universo vai, ó, captar. E vai te trazer o que você tá mandando pra ele. Qual é a ligação que você tá mandando pro universo? O que ele vai captar nesse momento? Você tá feliz, você tá, ó, você tá visualizando. Quando você tá, gente, quando eu faço essa visualização e as escalhas da Luísa entrar no quarto, ou alguma coisa, que eu já tô perto de dormir, e ela vem me dar um beijo, ou eu vou dar um beijo nela, ela dá risada sozinha, ela fala, mãe, senhora, parece doida. Eu gostaria que os teus seguidores te vissem assim, fazendo essas simpatias que eu falei. Aí você também faz, né, Luísa? Ela, claro. Mas é muito engraçado, porque ela fala que eu fico rindo. Por quê, gente? Porque eu tô passeando na minha casa dos sonhos. Eu tô entrando naquele carro maravilhoso. No meu caso, eu tô vendo o meu YouTube com mais de um milhão de seguidores. Todo mundo, eu dando palestra, que é um dos meus sonhos. Meu livro sendo vendido em todos os lugares do mundo. E eu indo dar autógrafos nesses lugares. Então, eu viajo, gente. A visualização é isso, é você ir pra aquele local onde você quer estar. Seja daqui a três anos, seja daqui a cinco anos, seja hoje. Quem determina o tempo não é você. O universo é abundante. Então, gente, não venha com sonhos pequenos. A visualização, neste caso, próxima a dormir, é porque você já tá começando a entrar no estado do subconsciente, do inconsciente, do sono. Então, fica mais fácil pra você visualizar. E visualização, gente, é treino. É todo dia, é toda hora. É como fazer as perguntas pro universo. É todo dia, é toda hora. Pra você não se esquecer. E vai virar uma rotina na sua vida. E aí, você vai visualizando. Fez isso? Põe no seu primeiro par de sapato. Ai, Tia Fabi, pode ser no esquerdo primeiro. Gente, não tem isso, tá? Não complica a minha vida. Põe no seu par de sapato. Aqui, ó. Sua folha de louro. Deixa lá do lado pra sua cama. Pega a outra folha de louro. E faça as mesmas coisas. Visualize, visualize. Olha, meu coração até bate mais forte quando eu vejo a casa dos meus sonhos. A minha piscina. A minha churrasqueira. Amo churrasco. O meu pessoal vindo pra curtir aquele pagode. Gente, visualização é isso. E eu dou risada. E eu agradeço no meio da visualização. Porque é meu. Eu sei que é meu. E o mais importante é que ainda eu bato o olho no meu quadro de visualizações. Que já tem muita coisa ali que já aconteceu. E já tô até pra trocar. E eu vou mentalizando. E às vezes eu abro assim o olho e vejo o meu quadro também. E dá mais força e dá mais energia. Eu vou dormir agradecendo a Deus. Agradecendo por tudo que eu vou ter. Falo várias vezes a palavra infatá. A palavra riqueza. E tudo que eu quero. E eu vou adormecendo assim. É a melhor coisa. Fez. Põe adentro do outro par de sapato. Deixe do lado da sua cama. Tá? Acordou. Vai tomar banho. Vai se arrumar pra trabalhar. É pra usar este sapato. Gente, é muito importante. Preste atenção de novo. Põe no sapato que você vai usar no outro dia. Tá? Não adianta pôr no sapato e deixar do lado da cama e não for usar. Não adianta. Tem que ser no sapato que você vai usar no outro dia. Seja pra malhar, seja pra trabalhar, seja pra ir visitar alguém. Não interessa. Por quê? Porque você vai ter que andar com esse sapato o dia inteiro. É só isso, gente. Não é difícil. Não é difícil. Tá? Fez isso. Use esse calçado durante todo o dia. Não tem tempo. Por exemplo, ah, Fabi, mas eu chego em casa, eu tomo um banho, vai, pra me refrescar na hora do almoço e volto. Você vai tomar seu banho, você vai almoçar, vai enfiar seu pezinho dentro do mesmo sapato. O ideal é que não tire, tá? Mas se não tiver outro jeito, eu sei que tá muito calor em muitas cidades, vai se refrescar, tirou o sapato, toma teu banho rapidinho e põe o sapato de novo. Tem que ser até o final do dia. Por exemplo, se você usou sete horas da manhã, no mínimo que você tenha que ficar é doze horas, tá, gente? Pra dar realmente aquela andada. Ficou doze horas, não tem tempo, tá? Eu que estou falando das doze horas. Colocou sete horas da manhã, tira sete horas da noite. Colocou oito horas da manhã, tenta ao máximo tirar oito horas da noite. Gente, é um dia só. Porém, essa simpatia você pode repeti-la todo dia. Depende da tua fé, da tua necessidade, do teu agradecimento. Você pode repeti-la todo dia, como você também pode fazer uma vez por semana. Eu, quando eu tô realmente andando, caminhando, que eu vou de tênis ou sapatinho fechado, eu faço todo dia, tá? Quanto mais eu faço, mais coisas boas vêm. Quanto mais eu faço, mais agradeço, mais visualizo, mais perto do meu sonho e das minhas conquistas eu tô chegando. Então, faça no seu momento, tá? Quando você estiver caminhando, tenta mentalizar e visualizar tudo o que você viu a noite anterior. É muito importante. E conforme você vai caminhando, você vai falando mentalmente, além da visualização. Eu estou caminhando para os meus sonhos serem realizados. Eu estou caminhando e conseguindo realizar os meus sonhos, porque a folha de louro vai estar aqui dentro. E o que é louro? Prosperidade, abundância, limpeza. Porque quando você anda também com a folha de louro aqui dentro, você vai limpar tudo o que tá te impedindo de conquistar os teus sonhos. Olha que bárbaro isso. Então, vai ter várias funções. Por isso que quanto mais tempo você ficar, melhor. De verdade. E conforme vai caminhando, seja o lugar que você vai passando, principalmente... Gente, presta atenção. Se você for em bancos, em lotéricas, onde tem muita movimentação de dinheiro, você já entra nesse lugar. Eu estou limpando toda a negatividade que eu tenho em relação ao dinheiro. Eu estou me purificando e abrindo todos os meus caminhos para ter cada vez mais dinheiro. O universo como eu consigo mais dinheiro. Então, é assim. Una toda essa energia do dinheiro, da alegria, da felicidade, da visualização e do agradecimento. Depois, venha me contar, criatura. Tenho certeza que sejam pequenas ou grandes coisas vão começar a acontecer na tua vida. A tua vida vai ser outra depois dessa simpatia. Como todas que eu ensino, e eu sei que funciona assim, hein? Ai, ai, ai. Não me conhece ainda? Caio de paraquedas. Olá, eu sou a Fabi Santos. Sempre com vocês. Falo sobre simpatias, banhos, orações, lei da atração. Tudo é energia. Tenho um curso chamado Caldeirão de Energia. Tenho um livro chamado Você Pode Tudo, porque você pode. Tenho esse canal no YouTube. Me siga nas redes sociais. Muito importante. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve aqui, ó. Ele vai aparecer em algum canto aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para todas as notificações. Assim, toda vez que eu postar, você vai receber a notificação que já tem vídeo meu fresquinho. Eu espero todos vocês. Deixa o teu gostei aí. É muito importante para o crescimento do canal. Tá bom? Muito importante também, gente. Quando você chegar em casa, você vai tirar essas folhas de louro e você vai queimar, soprar para o universo tudo o que você visualizou e o universo vai captar. Ou, se você preferir, você também pode enterrar, tá? Enterre em uma planta bonita, uma planta frondosa, uma planta que você tenha em casa. De preferência, uma planta de sorte, uma planta de prosperidade ou um vaso de flor. Tá bom, gente? Então, ó. Já ia esquecendo de dar aí o finalzinho para vocês, tá? E é isso. Quanto mais você fizer, mais êxito você terá. Grande beijo.